E a presidenta Dilma Rousseff também aproveitou para se reunir com os chefes de Estado, entre eles o recém-eleito presidente da França, François Hollande. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações sobre esses encontros bilaterais. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff deixou por volta das seis e meia da tarde a segunda sessão plenária da conferência para dar continuidade a esses compromissos bilaterais aqui mesmo no pavilhão 5 do Rio Centro. Então, portanto, agora há pouco a presidenta já se reuniu com o presidente do Peru, Hollande Tomala, e com os presidentes africanos do Senegal, Maquisol, e também da Nigéria, o país mais populoso da África, Good Luck Jonathan. Bom, mais cedo a presidenta também participou de um almoço com o recém-eleito presidente da França, François Hollande. O ministro das Relações Exteriores participou também desse encontro e depois conversou com a imprensa. Segundo o ministro, os dois chefes de Estado trataram de vários temas, como, por exemplo, o de cooperação na área de ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff, segundo o Patriota, também agradeceu o apoio da França ao programa Ciência Sem Fronteiras e falou sobre as possibilidades, oportunidades de investimento no Brasil em várias áreas. Foi falado também do campo do espaço exterior como um campo promissor, as tecnologias da informação, já existem áreas também de cooperação e também a presidenta falou nas oportunidades aqui no Brasil para investimentos relacionados a gás e petróleo, aos grandes acontecimentos esportivos, etc. Obrigado. Obrigado.